Rezendão, já temos uma certeza, o Hulk não joga, mas quem vai ser o centroavante do Cuca? Vai ser o Sacha, vai ser o Kardec, vai ser o Vargas. Quem que o Cuca tá convocando pra ser o centroavante, Rezendão? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a quem nos acompanha na turma do Bate-Bola. Você deu de manchete, né? O Cuca tá convocando a massa, a torcida do Atlético, pra ser o centroavante. Quarta-feira é feriado, sete de setembro, o Galo joga às cinco horas da tarde no Mineirão. Então, o Cuca quer o estádio cheio pra que o Atlético possa iniciar essa arrancada, né? Porque com ele o Galo venceu o Coritiba, um jogo fora de casa, veio pra enfrentar Goiás e América, aí as coisas não andaram em Belo Horizonte. Agora, venceu o Atlético Goianiense fora e precisa, pra ter arrancada, voltar também a fazer pontos em seus domínios. Então, é a grande atração do Galo pra esse jogo aí. A torcida já temos quase 20 mil ingressos vendidos. É a parcial de agora há pouco do Atlético. E pra esse jogo tem ingressos a partir de 30 reais pra sócios. É um valor aí mais acessível pro torcedor acompanhar o Atlético contra o Bragantino. O jogo vai ser, portanto, no sete de setembro, esse jogo antecipado da rodada. A rodada vai ser no próximo fim de semana. Então, o Galo joga antes e, se vencer, coloca pressão ali no G6, hein? Coloca uma pressão importante. O Hulk e o Léo teve um problema aí de lesão, pequena lesão muscular na panturrilha esquerda. Panturrilha, no popular, é a batata da perna, né, Léo? Esquerda. Então, o Hulk já iniciou o tratamento, já postou foto, inclusive, dele lá na câmara. Hiperbárica dele, com a proteção lá já fazendo o tratamento. O Arana, Léo, em dez dias, voltou de uma pequena lesão. Aquela vez lá que ele se lesionou contra o Inter, jogou contra o Palmeiras. O jogo de volta da Libertadores. E jogou bem. O tempo que ele teve em campo, o Arana foi bem naquele jogo. Como se trata de Hulk, eu tô projetando, no mínimo, esse tempo aí. Fica fora contra o Bragantino. E ele volta porque o Galo depois só entra em campo dia 17. Então, tem um período contra o Havaí. Eu acho que o Hulk já estará de volta lá na semana que vem. Mas daqui a pouco eu vou te falar que a gente vai ter, quem sabe, uma informação mais quente sobre isso hoje à noite. E aí